No capítulo anterior de Megasônicos, a paz de uma batalha épica onde vários androides guerreando droides de um planeta chamado Mega foram traídos por um guerreiro megassônico e o mal se espalhou pela terra Mas dois amigos inseparáveis loucos por aventura e diversão acabam encontrando um droide que traz consigo um mega artefato que concede a ele o poder megassônico Mas nem tudo são flores, pois existem vilões que querem também esse poder E agora o volume 2 está prestes a ser lançado e você para a parte dessa aventura Vá até o www.valu.com.br e seja também um guerreiro megassônicos Participe agora do cadastro para pré-venda que começa em breve Peace! Peace!